Olá meninos e meninas, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse laço aqui, olha, eu fiz ele para uma cliente e ele ficou tão lindo que eu resolvi mostrar para vocês como que ele é feito, esse daqui está no tecido de corujinha, olha, eu vou estar fazendo ele num tecido riscadinho, ele está gordinho assim, olha, ele é feito com manta, que é um material que a gente usa para fazer, usa muito em patchwork, então eu vou mostrar para vocês, eu vou falar as medidas dos tecidos que eu tô fazendo esse laço, esse daqui, ele tem, eu já dei um início na costura dele para mim adiantar, olha, eu vou estar falando para vocês, contando já com margem de costura, ele tem aqui 17 e meio, na verdade 17 centímetros, porque esse um centímetro aqui, então, como ele já está dobrado, ele tem 34 nessa, nesse sentido aqui, então, e aqui no comprimento dele, ele tem 27, então, ele tem 27 por 30, e o que que eu falei? Por 30 e 35, mais ou menos, 34, 35, 25, essa é aquela parte do laço que fica desse jeito assim, o que que eu fiz aqui? Eu já costurei só essa parte aqui, nas laterais eu ainda não fechei, costurei aqui e deixei esse pedacinho, porque depois eu vou virar aqui, o que que eu vou fazer? Eu quero que essa costura fique no centro, então, eu dei piques aqui, olha, eu dei um pique aqui e dei um pique desse outro lado, olha, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui agora, só que antes eu tenho que passar abrindo essa costura, eu vou juntar isso daqui, olha, abrindo, mas eu já vou mostrar pra vocês e vou colocar uma alfinete, ó, já coloco um alfinete aqui e coloco outra aqui, juntando o pique na costura aberta, ó, então, vou fazer isso aqui, gente, esse laço, ele é bem fácil de fazer, ó, juntei o pique na costura, ó, gente, eu tô fazendo nesse tecido, porque depois eu vou aproveitar esse laço, mas eu tô explicando direitinho pra vocês entenderem, ó, depois eu vou passar, vou passar abrindo essa costura, ou nem precisa, eu já faço isso agora, ó, e vou virar. Do outro lado, eu vou colocar essa, essa manta, olha, eu já cortei ela um pouquinho maior, cortei ela um pouquinho maior do que o tecido, porque na hora que eu for costurar esse tecido, ele tende a dar uma pequena esticada, ó, vou fazer isso aqui, vou costurar essa lateral e essa, esse buraquinho aqui ainda vai continuar aberto, então, aqui, as costuras vêm aqui, lembrando que essa manta tem que ficar do lado que não tem costura, vou separar e vou mostrar essa partezinha, que é essa daqui, olha, onde vocês estão vendo, uma corujinha, é, esse, eu vou chamar de anelzinho, é essa partezinha aqui, o que que eu fiz também? Eu costurei as laterais, deixa eu chegar mais pertinho, porque é muito pequenininho, ó, eu já fechei as laterais e fechei aqui também, deixando esse pedacinho, agora o que que eu vou fazer? Com o meu dedo, eu vou desvirar, ó, vou pegar lá na pontinha, claro que depois eu vou pegar alguma coisa pra mim ajudar a desvirar isso aqui, vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó, e vou enfiar o dedo lá, é assim mesmo, bem apertadinho, isso aqui eu não falei pra vocês o tamanho, né, já eu falo, ó, e desvirei. Agora eu vou arrumar as pontinhas, deixa eu pegar minha caneta mesmo, ó, vou deixar aqui bem quadradinho, porque aqui eu tenho que fechar lá no meu laço depois. Depois que eu tiver prontinho, esse pedacinho aqui, olha, eu vou fechar, porque ele vai ficar lá preso no laço, dessa forma, ó. Então, eu tenho que fechar esse pedacinho. A parte que cai pra baixo, que eu vou chamar do quê? De fita, ó, ela tem aberto, tem 15 centímetros. De comprimento, ela tem... De comprimento, ela tem 68. Como que eu cortei essa tira? Eu dobrei, ó, dobrei ela dessa forma. Depois, dobrei novamente aqui pra mim fazer esse chanfrado. A gente tem que fazer esse chanfradinho aqui, olha, pra depois o laço ficar bonito. Daí, ele vai ficar dessa forma, depois dele costurado. O que que eu vou fazer aqui? Já era pra mim ter feito, mas eu preferi mostrar pra vocês dessa forma, pra vocês entenderem ele, ó. Então, ele é assim, mas a gente tem que cortar com ele todo aberto. Daí, corta, dobra aqui e dobra aqui por cima de novo, ó, igual eu já expliquei, faz o chanfrado dele. Eu vou costurar da mesma forma que eu costurei aquele, o pequenininho. Vou vir até aqui, olha. Não sei se vocês conseguem ver que aqui eu dei, dei um pique, olha, onde tá o meu dedo. Eu vou costurar até uns, uns 3 centímetros de cada lado pra mim poder virar. Vou costurar toda essa parte aqui, olha, até o chanfrado. Costurar os dois lados e vou virar da mesma forma que eu virei o outro. Então, eu vou fazer toda essa costura. Vou fazer essa daqui e vou voltar mostrando pra vocês como que eu viro esse daqui e como que eu coloco o laço nessa parte aqui. Bem, então, eu já costurei aqui, olha, igual eu falei pra vocês que eu ia fazer, ó. Desse lado aqui tá a minha costura com a partezinha que eu deixei aberto. E do outro lado eu costurei a minha manta, olha. Tem que ser do mesmo tamanho. Costurei aqui também, olha. Por que que eu falei pra vocês que aqui tem que ser no meio, onde eu mostrei o pique? Porque agora, quando eu colocar lá por dentro do laço, aqui vai ficar escondida, olha. Essa parte da costura vai ficar escondidinha. Aqui também vai ficar escondido lá atrás, onde eu dei essa costurinha aqui, olha. Que depois vai ser feito esse anelzinho passando no laço. Eu vou desvirar pra vocês verem. Deixa eu aproximar da câmera, olha. Eu vou pegar aqui. Tem que costurar e dar retrocesso aqui pra não desmanchar na hora que for fazer isso aqui, olha. Vou enfiar o meu dedo aqui, olha, e vou pegar junto com a manta. Vou pegar essa parte e vou trazer pro lado do direito, olha. Pego aqui, olha, já pego a minha pontinha, mas depois eu termino de arrumar ela, olha. Pego esse lado, seguro e venho aqui e pego o outro lado com a manta junto, olha. E puxei, olha. Agora eu vou trazer as outras pontinhas, olha. Aqui fica assim, olha. A gente vai arrumando. Pego aqui, olha. E faço isso daqui. Puxei a outra parte da mesma forma, olha. Agora eu vou com cuidado, com carinho, puxar isso daqui pra virar, olha. Isso daqui fica aqui dentro, é pra fazer o meu laço ficar bem gordinho, olha. Eu arrumo aqui, deixa eu pegar uma caneta, pra mim. Qualquer coisa que tenha pontinha, olha. Vou enfiar aqui dentro. Deixa eu pegar essa parte aqui, olha. Pra mim arrumar os cantinhos, olha. Gente, eu ia fazer esse vídeo ao vivo no Facebook, mas como eu nunca fiz, nunca fiz transmissão ao vivo, fiquei insegura, olha. Mas vai pro canal agora, olha. Então, já tá aqui, olha. Ops. O que que eu vou fazer agora? Eu vou... Opa, tá fora. Agora eu vou costurar esse buraquinho aqui, olha. E depois, aliás, eu não vou costurar. Eu já vou mostrar esse laço pronto. Aqui vocês vão costurar dando pontinho à mão, ou pegando dessa forma, olha. E costurando na máquina, porque depois vai ficar escondido. Essa parte daqui é o que fica pro lado de trás. Então, eu não vou costurar, porque eu não quero dar uma paradinha. Eu já vou colocar aqui, olha. A gente coloca dessa forma. Coloca assim, dá essa dobradinha. Coloca esse aqui, ó. Que também é costurado. Ó, como que ele fica. Eu vou só colocar um alfinete. Eu não vou fazer esse acabamento, mas vocês sabem. Vocês vão entender. Então, antes de colocar esse daqui, vocês vão fazer essa costura. Essa daqui, olha. Depois, vocês vão colocar esse daqui. Que no momento agora eu só vou colocar um alfinete. Não. Eu vou lá na máquina costurar e deixar isso prontinho. Bem, então, eu vou finalizar esse laço. Como eu falei, eu já costurei aqui, olha. Eu dei um pause e fui lá costurar. Costurei aqui bem na beiradinha e vou virar, olha. Dei pause na máquina. Na câmera, aliás. Aqui eu já costurei também, olha. O pontinho ficou bem na beiradinha. Quase nem se percebe, olha. Por isso que tem que ser aqui. Porque ele vai ficar escondido. Onde ele for colocado, nas costas de um vestido. Claro que menorzinho, né, gente. Eu tô fazendo ele grande assim pra ficar melhor a visualização. E aqui também. Ele tem que ser bem no meio. Como eu mostrei que eu tinha dado o pique bem no meio. Porque isso daqui vai ficar escondido aqui atrás. Dessa, desse tecidinho. Como que eu vou colocar aqui dentro agora? Eu vou fazer isso daqui, olha. Vou segurar essas duas pontinhas pra mim encaixar ele, olha. Encaixar ele assim, olha. Coloco ali e vou puxar. Dá um pouquinho de trabalhinho, mas no final tudo dá certo, olha. Se ele enrolar depois que ele já estiver certinho, eu arrumo ele, olha. Coloquei aqui. Agora eu arrumo ele. Tem que ficar bem centralizado. Vou virando pra ficar melhor pra me arrumar. Gente, hoje eu tô do lado da câmera. Então, eu tô olhando o que que eu tô fazendo, ó. Eu fiquei uns dias sem fazer vídeos, eu tô um pouquinho atrapalhada. Mas, é normal, ó. Deixa eu pôr aqui na mesa. Ó como que ele ficou. Agora, eu vou pegar a minha tira, ó. Vou pegar essa parte aqui e vou deixar com esse chanfradinho pro lado de fora. O que que eu vou fazer? Na parte traseira do meu laço, eu vou colocar ela dessa forma, ó. Coloco no meio. Puxo aqui, olha. Depois eu venho aqui e arrumo certinho. Gente, esse laço é muito bonito. Claro que vocês vão costurar com a linha da cor do tecido, tudo bonitinho, ó. Pode fazer ele maior, pode fazer ele menor. Do tamanho que vocês quiserem. Isso pra enfeitar um presente. Enfeitar, fazer um detalhe numa roupa, numa almofada. Lógico que daí o tamanho é compatível com o que vocês estão usando. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhem em suas redes sociais, com seus amigos. Se vocês gostarem, deixa um joinha aí, que eu agradeço. E, olha só, que lindo. O de corujinha lá ficou uma maravilha. Então, minha cliente gostou muito. Muito obrigada, beijos e até mais.